Essa parte aqui é uma parte base, é a parte introdutória para absolutamente tudo o que vai acontecendo no decorrer do dia, para que vocês possam realmente entender qual é o nosso programa mental e como que ele está rodando aí dentro de você. O que isso quer dizer? Esse slide, ele mostra aqui no centro você, muitas pessoas conhecem esse slide, né? Então aqui está você e aqui está o teu campo ao teu redor. Tudo aquilo que você não compreende e não entende, porque tem um detalhe o seguinte, deixa eu falar aqui com essa câmera, né? Aqui, né? Olha só, muitos de vocês são meus alunos. Isso aqui para vocês é básico, vocês entendem. Mas vocês precisam entender uma coisa, eu não estou falando apenas com os meus alunos. Nesse momento, nós temos milhares de pessoas aqui que não são os meus alunos. E esse evento foi programado para que eu pudesse também ajudar as pessoas que não têm condições de ser treinadas por mim. Então, para os meus alunos, isso aqui é básico, eles entendem, eles dão aula disso. Para as demais pessoas, é tudo muito novo, como um dia foi para você. É tudo muito transformador. O teu corpo, a forma como você se sente, produz energia. O teu corpo, a forma como você se comporta, como você age, as tuas ações, como você se veste, produz energia. E isso aqui que está ao nosso redor, que eu vou mostrar em várias imagens, para você fixar realmente isso. Isso aqui simboliza o nosso campo, o nosso campo eletromagnético, a matriz divina, a matriz holográfica, a substância amorfa, o éter, fé. Ou seja, para cada linha de estudo, nós temos um nome para a mesma coisa. O que é esse campo aqui? Esse campo é aquilo que está ao nosso redor, a alma, a aura, né? Nosso campo eletromagnético. Mas o importante é entender um detalhe. Aquilo que sai de você, olha eu aqui, aquilo que sai de você, vai para o universo e volta para você. Aquilo que eu vibro através dos meus pensamentos, do meu sentimento, das minhas ações, vai para o universo e retorna para mim. A CIDADE NO BRASIL